Estamos na Avenida Carlos Bittencourt, a principal avenida do Residencial Triunfo 1 em Goianira. Essa avenida liga o bairro AGO 070, rodovia que dá acesso a Goianira e a cidade de Inhumas. A avenida está cheia de buracos. Em praticamente todas as quadras, a gente vê imagens como essas. Muitos buracos e com o período de chuva, a água fica acumulada. Os buracos se transformam em verdadeiras armadilhas para os motoristas e motociclistas. Se a avenida principal está ruim, as avenidas internas ficam ainda piores. Vamos entrar aqui em uma dessas ruas aqui, para a gente ver como é que é. Os moradores têm mandado, inclusive a gente vai ver fotos e vídeos da situação de algumas ruas aqui na região. Onde em vários locais, os moradores estão convivendo com muitos problemas. Aqui nessa rua, a 37, a situação também é complicada. Olha aqui, nesse trecho todinho, o que a gente vê é muito buraco. E a sensação que a gente tem é de que jogaram uma massa asfáltica há pouco tempo. Mas olha aqui, o tamanho dos buracos. O resultado disso acaba sendo alguns problemas. Olha nessa casa aqui, quando os veículos passam, a lama vem parar aqui na parede. Essa parede aqui está cheia de lama. Como a gente pode ver, lama até lá em cima. Como é que está andar aqui no Triunfo? Está difícil, viu? É buraco demais, é buraco para todo lado, viu? Está complicado, viu? E sempre... Essa avenida aqui. E sempre é uma despesa a mais como oficina? Sempre, toda vez fica mais caro para arrumar carro, para tudo. E tem que andar devagar, porque senão cai no buraco. Cai no buraco, tem buraco aqui que fica engarranchado aí. A Andréia, que mora aqui nessa casa, vai contar para a gente. Andréia, quando os veículos passam aqui em uma velocidade mais elevada, sua casa leva um banho de lama? Leva sim. Tanto é que a garagem eu quase nem lavo, né? Porque o ônibus passa e as pedras jogam tudo aqui para dentro, por baixo do portão. O portão já está todo enferrujado. Isso aqui, tudo que a gente vê aqui é de sujeira, é o veículo passa e joga? Joga. Principalmente o ônibus, que aqui é a linha de ônibus, aí é complicado. E é o setor todo, não é só aqui. Então, quando o ônibus passa, joga terra aqui, lama? Isso. Joga lama aqui e a gente fica refém da lama. Às vezes a gente chama alguém para fazer um churrasco e nem vem. Porque quando que está a zona aqui na porta? Não tem como. E agora tem pouco tempo que eles jogaram essa massa asfáltica, mas não adiantou nada? Não, não adiantou nada. É sempre assim, eles vêm, a gente reclama e joga uma massa aqui e pronto. E geralmente é mais aqui, porque a linha de ônibus, né? Essa aqui é a linha do ônibus, então acaba virando um problema ainda maior para vocês. Ainda maior para a gente. Além da Andréia, que a gente vê do outro lado da rua também, aqui na rua 37, olha aqui, tem mais lama, sinal de lama aqui na parede. Olha aí, e até foi preciso os moradores construírem essa espécie de barreira, uma muretazinha aqui bem na esquina, aqui da 37, o que é muita lama que a gente vê aqui. Essa muretazinha vocês colocaram por causa de lama? Sim, joga bastante lama, é um grande transtorno. Você trabalha com confecção, ou seja, é um problemão aqui para você? Bastante, né? Os clientes não querem vir, né? Por causa disso aqui, porque quando chove, transborda aqui, vira um lago, né? Essa cerâmica foi colocada para diminuir a sujeira na parede? Sim, com certeza. Além da mureta também? Também, a mureta também foi construída para isso. Agora, é um problema antigo ou sujou há pouco tempo essa buraqueira aqui? Diz que é bastante antigo. Eu sou nova moradora aqui, né? Mas o pouco que eu moro aqui, a gente tem um grande transtorno, né? Porque quando chove, a água imposta toda para cá, né? Então, a gente nem passa, enquanto não escorrer a água, né? Agora, pelo que eu estou vendo aqui, não tem galerias pluviais, não tem boca de lobo, tem nada disso, né? Nada disso, não tem. Aqui a gente sofre mesmo. Fizeram o bairro, mas não tem galerias pluviais? Não tem, não tem galeria. Aí a água da chuva fica acumulada, hein? É, às vezes entra até dentro das casas, né? É um transtorno horrível. Aqui tem que ter só vocês mesmos para nos ajudar. Um ônibus do transporte coletivo está vindo ali. Olha aí, nós vamos acompanhar. O ônibus do transporte coletivo vai passar aqui. Toda vez que ele passa, se passar em uma velocidade maior, é um banho de lama aqui nas paredes e muros também. Agora o motorista reduziu a velocidade, mas quando passa aqui em determinados horários, olha a situação. Os passageiros ficam chacoalhando dentro do ônibus e a situação é isso aqui. Aqui uma distribuidora de bebidas. Também, olha, construíram aqui uma muretazinha que é uma forma, né? Fernanda, chega aqui por gentileza. É uma forma de proteger da lama? Da água, da chuva, porque entra lá dentro a água, se não tivesse a mureta. A água quase passa por cima ainda. E de fora a fora aqui na Rua 37, a gente vê lá à frente, André, tem mais imagens ali, a gente vê mais buracos também, ou seja, de fora a fora o que a gente vê é isso aqui. Só o buraco e lama, né? Porque a terra que desce do setor para tudo aqui na porta. E não é um problema recente, né? Não, não, já tem cinco anos, vai para seis anos que eu moro aqui e sempre foi assim. Então toda vez que chove é um problemão? Problema, para quem tem que pegar ônibus, tem que passar no meio da água para ir para o ponto. É desse jeito, todos os anos. Se não fizer galerias pluviais aqui, não vai resolver nada, né? Não vai, não vai. Porque a água da chuva, ela precisa de ir para algum lugar, né? Com certeza. Infelizmente, vindo para cá. Para tudo aqui na nossa porta. Como é que é passar com o carrinho de bebê nesse lamaçal aqui? É horrível. A gente sempre chega num estabelecimento que a gente tem que ir, a gente fica sem graça de entrar, né? Os pés do churro de lama, carrinho do churro de lama. Ontem mesmo, meu esposo foi lavado de lama. O seu esposo levou um banho de lama? Isso, verdade. E aqui eu vi que a senhora estava passando rápido, porque se não passava um carro... Verdade, joga lama. Tem uns que respeita, outros não, né? Os moradores aqui da Rua 37 sofrem ainda mais, porque a rua fica numa parte mais baixa. Quando chove, como não tem galerias pluviais aqui no setor, a água da chuva vem parar aqui nessa rua. Inclusive, os moradores têm vídeos aí, né? Mostrando essa parte aqui da rua totalmente tomada pela água. E aqui, nessa outra parte, nessa outra rua também, olha aqui. Tem asfalto, mas dá a impressão que nem tem asfalto aqui. Água acumulada, lama, isso é um risco também, inclusive, né? No caso de dengue e outras doenças aí. A terra, olha a quantidade de terra que vem parar aqui, né? Por causa da chuva, né? Desce a água da chuva da parte alta do bairro e vem parar aqui. A dona Odalina, que mora bem aqui na esquina, ela também sofre as consequências desse problema aqui. Quando chove, a água passa por baixo do portão? Por baixo do portão. E na hora que você vai reclamar, não tem pra quem se reclamar. Não tem pra quem se reclamar. Choveu, vocês já ficam esperando o pior aqui? Choveu, a gente já espera o pior, porque é só o pior que acontece aqui. Se um vizinho lavar a roupa lá em cima e descer direto, não tem tempo. A água tá ali parada, olha. Os vizinhos lavam a roupa, a água desce aqui, desce lá, desce pra tu contrabando. Precisa de construir galerias pluviais aqui? Precisa, precisa ter e não tem uma. Nenhuma boca de lobo aqui? Nenhuma, nenhuma. Aí a água desce pelo assalto mesmo? Desce correndo, aí se você não descer correndo, ele leva você também. E a hora que reclama, eles veem que aqueles carrinhos pretos, jogam uma bolinha de trem ali, passam aquele bolão, olha que a chuva vem e já levam o beijo. Não adianta recapiar enquanto não fizer galerias? Não adianta. Olha a calçada do vizinho que situação que tá lá. Tudo quebrado? Tudo quebrado. Você está há 10 anos aqui no ponto, 10 anos convivendo com esse problema. Esse problema aí, dia e noite. Chove, a água desce toda pra cá? Toda pra cá. Poeira também, vem aqui também. Então vocês sofrem tanto na poeira quanto na época de chuva? Na chuva também, na poeira, na chuva. Nesse trecho nem parece que tem asfalto, né? Não, aqui não. Aqui o povo pega até asfalto e fala, tem, mas aí tá só a lama. Você que trabalha com alimentos, é pior ainda, né? Com certeza, né? Fica sem jeito até de você trabalhar, né? Porque uma lama acera, um barro desse e poeira, né? Então você tem lama tanto aqui nos fundos quanto na frente da panificadora? De esquina aí. Se tiver um cliente sentado ali? Já chuja também. Já leva um banho de lama? Lama também. O Amadeus, ele é dono aqui desse salão, aqui bem em frente à rua. Amadeus, é um olho no cabelo do cliente e outro na lama? Com certeza, é. Quando o Amadeus passa, em vez dele passar devagar, ele não passa devagar. Ele passa com toda a velocidade e termina que joga água lá dentro e às vezes eu não sei o que eu faço, se eu corto o cabelo ou se eu ponho a lama pra fora. Convivo com o problema há sete anos. Eles vêm aqui, jogam só uma capinha aí, só passam uma semana mais ou menos e, ó, já pus até placa de venda aqui porque quem mora lá em cima, fala assim, vocês moram lá embaixo, não é na lagoa? É a Lagoa do Triunfo. A Lagoa do Triunfo, é. Que na verdade é a Rua 37. Rua 37, é. Meu irmão direto brinca comigo assim, falando. Você mora lá na lagoa, lá embaixo, rapaz, nós mora aqui em cima. Então, quando chove à noite, corre o risco de você chegar pela manhã e encontrar tudo alagado? Encontro, encontro. Todas as vezes eu encontro, tudo alagado. É obrigado por estar lavando, direto. Além dos buracos, os moradores aqui do Residencial Triunfo reclamam da grande quantidade de terrenos baldinhos, como esse aqui, ó, tomado pelo mato. O local virou uma espécie de depósito de lixo. Colchão, madeira, lixo doméstico. Ali, ó, no fundo tem mais lixo também. Caminhando aqui, a gente vê que no meio do mato, olha aqui, ó, tem restos de material de construção. Tem, inclusive, olha aí, ó, vasilhas acumulando água, o que pode se transformar num criadouro para o mosquito da dengue. Olha aqui, ó. Mais vasilha com água parada. A gente vê isso aqui em todos os locais. Olha aí, ó, muita vasilha com água parada. Aqui, móveis também. Olha aqui, até uma cama box aqui também jogada. Olha aí, ó, é o lote inteiro que a gente vê desse jeito aqui, ó. Então, muito lixo, entulho, jogados aqui, como esse matagal que a gente vê aqui à frente. Essa senhora aqui mora quase em frente e ela estava contando para a gente que até rato está saindo aqui. Está saindo aqui, está saindo tudo aqui. Cada rato é desse tamanho, assim, ó. A prefeitura limpa, assim, por cima, mas não pega os entulhos. Está só por cima, só. Agora, isso aqui é um problema que você já vem convivendo com ele há muito tempo. Tem tempo isso aqui, ó. Não é da agora, não. Tem muito tempo. Tem 14 anos que eu moro aqui. As pessoas vêm aqui e vão jogando entulho. Vão jogando entulho. E se joga mais é de noite. Eu não sei quem que joga. Isso aqui já acabou, já sumiu, né? Não dá nem para ver o espaço que era para ser calçada. Está tudo tomado pelo mato. E não é o único caso, não. Tem muitos outros terrenos assim. Não, não. Só veja aqui em cima ali. Logo à frente lá, tem mais um lote baldio. Lá da outra esquina também, olha aí. A calçada do lado esquerdo está tomada pelo mato. Ou seja, é um problema no triunfo inteiro. É um triunfo todinho, setor todo. Agora, o talão do imposto chega? Chega. Todo mês, certo? Agora, benefício nada? Nada. Nada. Não tem nada de bom para nós aqui. Aqui na Rua 28, que fica bem perto do centro de saúde e também de um colégio, a situação não é muito diferente não. Olha a quantidade de buracos que a gente vê aqui. Olha aí, todo com água empoçada. Olha o tamanho desse buraco aqui. E quando a gente vai caminhando aqui pela Rua 28, o cenário é esse aqui. Aparece pedaços de remendos, parece que já colocaram massa asfáltica aqui por um período. Mas olha aqui, de fora a fora o que a gente vê são verdadeiras crateras aqui no meio da rua. Aproximando aqui, que tem buracos ainda maiores lá na frente, inclusive com água parada. E aqui, também a gente vê água parada aqui de fora a fora e mais buracos. Olha aqui o tamanho desses buracos. Aqui é até difícil de contar, né? Quantos buracos tem aqui, de fora a fora. A gente vai vendo aí a quantidade desses buracos. E muitas vezes, o motorista que não conhece, que não sabe direito aqui como é que está a situação, tem até dificuldade em passar por aqui. Os moradores cobram providências por parte da prefeitura, porque além dos buracos, o outro problema é que não tem galerias pluviais. Mas não tem para onde a água da chuva escoar e o resultado acaba sendo esse aqui. A água fica acumulada, vai danificando o asfalto e trazendo muitos transtornos para os moradores. A gente está aí, né? Esperar que o amanhã seja melhor. Tomara que seja, né? Tomara que Deus abençoe.